Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente para participarmos de mais uma atividade. Estamos aqui então de volta para dar as boas-vindas a todos, para que participemos então de mais uma noite de apresentação. E dessa vez nós teremos aí a presença do nosso querido irmão Leandro de Souza, que atua no Centro Espírita Casa de Jesus, aqui de Cambuiu, e que trará para nós aí o tema O Agueiro. Mas antes de a gente trazê-lo aqui na tela, a gente só precisa deixar aqui alguns avisos das atividades da casa. Como é do conhecimento de todos, as nossas atividades ainda continuam de maneira virtual e, por isso, então, é importante que a gente sempre mantenha as informações atualizadas em relação às atividades. E a gente utiliza-se deste canal de comunicação aqui para que essa informação possa chegar a todas as pessoas que querem participar das nossas atividades virtuais. Querem, não é? Então, a primeira delas fala de palestras virtuais, que é uma delas que nós estamos aqui iniciando, que é quinta-feira às 20 horas. Essas palestras também acontecem às segundas-feiras, às 14 horas, e também aos sábados, às 18 horas. Então, essas são as três apresentações de palestras que acontecem ao longo da semana. E também acontece outra atividade que é chamada de atendimento fraterno. Também atividade realizada presencialmente antes desta pandemia e que, por esse motivo, agora ficou somente através do atendimento via WhatsApp. Então, aqueles que tiverem interesse, a necessidade de acessar as nossas redes sociais, através do nosso Facebook, né? E, então, lá encontrarão informações a respeito dos contatos para poder fazer a marcação desse atendimento fraterno, para quem tiver interesse, e também através desse mesmo meio, do WhatsApp, que será feito o atendimento. O atendimento fraterno é aquele atendimento onde as pessoas que precisam conversar sobre algumas necessidades, alguns problemas, algumas coisas que precisam compartilhar, que precisam de uma mensagem, de um conforto, né? Poderão utilizar esse atendimento fraterno para esse fim. Então, também isso acontece de maneira virtual, basta que acesse as nossas redes e faça o devido agendamento. Então, também informamos que já estão marcados, ou já está marcado o retorno dos estudos para março de 2021. A aula inaugural, ela acontece na última quarta-feira de fevereiro, de 21, que será esse ano, no dia 24 de fevereiro. Então, teremos uma aula inaugural, dando abertura ao retorno, aos estudos, e será no dia 24 de fevereiro, quarta-feira, isso mesmo. Então, os estudos, as inscrições, também tem outra atividade aqui que é importante, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, e esse estudo, ele também pede que se faça a inscrição para que haja a organização de toda a atividade. Também acontece pelo telefone, que está lá no nosso Facebook, basta acessar, e é utilizar isso via WhatsApp para que aconteça, então, o contato e a inscrição dessa atividade. O início é a primeira semana de março de 2021, para o retorno aos estudos. Ok? Agora temos mais uma, em seguida, Leandro, você já vai nos dar a graça da sua vinda aqui. Então, encerrando os avisos da casa, informamos que também o estudo contínuo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, ele acontece às terças-feiras, e o horário é das 13h30 às 15h. Você pode ingressar nele a qualquer momento, e através dos contatos das redes sociais também. Essa atividade de estudo contínuo, ela é coordenada pelos dois queridos irmãos Roberto Basílio e Marley. Ambos conduzem esse trabalho, coordenam, e a gente pode, então, fazer uso desse benefício através deles. Ok? Então, eu vou aqui dar desses avisos. Outras dúvidas, caso haja, muitas delas estão também lá nas redes sociais, dentro do nosso Facebook, com mais tranquilidade até, é possível se ver lá com mais calma, mais detalhes das informações que foram passadas aqui. Ok? Então, eu agora vou convidar o Leandro, trazê-lo aqui para que nós demos as boas-vindas. Boa vinda, Leandro. Sera bem-vindo, Leandro. Boa noite. Muito obrigado, Sérgio. Boa noite. Os amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. É um prazer estar aqui novamente. Legal, prazer é todo nosso. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou fazer uma breve leitura de harmonização, e eu abri no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, e esse, eu abri lá na página 303. É uma breve leitura, mas é muito interessante. Ela diz o seguinte, é no capítulo 27 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprasem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles receberam sua recompensa, mas quando quiseres orar, entrai em vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedi-lhes. Isso nós encontramos lá em Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8. Então, antes da gente iniciar a sua apresentação, Elandro, eu convido você e a todos que estão nos assistindo para que façamos uma breve oração, participemos dessa oração, pedindo aos nossos benfeitores, aos nossos irmãos, que nos ilumirem nesse final de tarde, início de noite, nos ajude a participar desta atividade de maneira bastante intensa, para que possamos tirar o melhor proveito possível de todo esse conteúdo que foi nos deixado pelos Espíritos, foi nos deixado por Jesus e tudo que hoje temos acesso. e saibamos aproveitar essas oportunidades para entender essas mensagens e fazer bom uso delas. Que sejamos protegidos e sejamos acompanhados ao longo dessa nossa atividade de hoje. Assim sempre. Então, Leandro, eu vou deixar contigo, vou ficar aqui mais afastadinho, assim que você precisar de mim é só dar um toquezinho, ok? Ok. Muito obrigado, Sérgio. Boa noite, então, mais uma vez aos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos falar sobre um tema que provavelmente você já... ao virem essa parábola em algum momento, em algum lugar, dentro da nossa... da nossa lida e do Espiritismo, né? A gente sempre volta um pouco nessa parábola e às vezes eu fico imaginando, puxa, quantas vezes eu devo ter ouvido falar isso, né? Há dois mil anos, quantas encarnações será que eu tive? E algumas delas, com certeza, eu devo ter tomado contato com esse negócio. E até hoje é um pouquinho difícil da gente entender, né? Então nós vamos falar sobre o argueiro e a trave. Primeiro vamos dar uma olhadinha ali em Mateus. Mateus capítulo 7, 3 a 5. Essa imagem é bastante significativa, né? Quando a gente vê o sujeito da esquerda com uma... parece um pedaço de pau no olho e querendo tirar o cisco, né? O argueiro, na verdade, é um cisco do olho do outro. E muitas vezes nós fazemos assim, né? Faz parte da nossa índole, às vezes, a gente ir atrás das outras pessoas e ficar olhando o que elas estão fazendo. Mas vamos ver o que diz Jesus, né? Nesse sentido. O mestre nos coloca... Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? E quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão? Deixa-me tirar o argueiro do vosso olho? Vós que tendes uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vê-lhe como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Bom, esse trecho bem significativo, ele já nos coloca algumas ideias bastante importantes que a gente tem para seguir, né? A primeira delas, a hipocrisia, que Jesus cita nominalmente, né? Como vai em várias outras ocasiões, Jesus sempre aproveitou para colocar o seu ensinamento, né? E colocar para as pessoas que quando a gente vai fazer alguma coisa, se a gente vai criticar o nosso irmão, seja por lá pelo que for, por uma manifestação qualquer, a gente tem... se a gente vai repreender, é suposto que no mínimo a gente faça melhor, né? Que a gente seja mais elevado moralmente. Na maior parte das vezes não é bem assim. Às vezes as pessoas pregam, criticam outras e elas acabam fazendo exatamente a mesma coisa que a outra pessoa faz. Só que às vezes de uma maneira escondida, de às vezes de uma maneira diferente ou às vezes não acha que faz. Também tem esse problema, né? Às vezes a pessoa não acha que... não tem consciência que faz aquilo. Então, no mínimo, nós temos que ser sempre melhores. E sempre que a gente faz, tem que ser de uma maneira velada, de uma maneira tranquila, sempre querendo no intuito de ajudar. Mas, no geral, a gente tem um pouquinho de... a gente tem uma prevenção, sempre tem uma hipocrisiazinha no meio dessa história toda. Outra ideia que nos coloca também é o orgulho. O... afinal de contas, né? A gente se... às vezes a gente não é nem por hipocrisia, mas por orgulho acaba dando um resultado mais ou menos parecido. O nosso orgulho não nos deixa ver que nós, às vezes, estamos fazendo coisas até piores. E vamos criticar o nosso irmão. Olha, não faça isso, não faça aquilo. Não faça não sei o que. Faça assim, não faça assado. E o nosso orgulho, às vezes, não nos deixa ver que nós estamos fazendo algo, às vezes, até pior do que a mesma coisa que nós criticamos no outro. Aliás, pegando o gancho dessa história, né? A gente... existe um... A gente faz muito uma projeção dos nossos defeitos nas outras pessoas. justamente aquelas coisas que nos incomodam, aquelas coisas que geralmente nós fazemos, ainda que não tenhamos consciência disso, às vezes temos consciência, mas achamos que é pouca coisa, a gente faz e acaba projetando no outro aquela ideia, aquela coisa que a pessoa faz, né? Então, aquela coisa que nós fazemos, que é quando outra pessoa faz em direção a nós, é geralmente a coisa que nos incomoda. Então, podemos notar que sempre quando alguém critica demais, quando alguém pega no pé da outra pessoa, geralmente é porque ela faz igual, ainda que às vezes ela não perceba isso. Então, quando a gente projeta aquilo na outra pessoa, acaba nos incomodando, e é exatamente ali que a gente acaba pegando o que a gente começa a criticar. Bom, aqui no espiritismo, a gente não precisa falar, não tem problema nenhum com crítica, né? Tenho certeza que ninguém tem medo de crítica na casa espírita, nem tão pouco fica chateado, na verdade. Se eu estivesse olhando para vocês agora, eu ia ver umas carinhas assim, umas risadinhas, com certeza, né? É uma pena que a gente não pode estar juntos presencialmente, a gente acaba perdendo um pouco, mas graças a Deus que nós temos esse espaço virtual, que nós podemos pelo menos nos encontrar, nos vermos, e pelo menos a gente ver as mensagens passando, que vocês colocam no chat, acaba sendo uma consolação para a gente, né? Eu fico imaginando quem estava na pandemia de 1918, na época da gripe espanhola, que não tinha telefone, mal tinha rádio, e as pessoas têm que ficar em casa para não se contaminar. Hoje a gente reclama, mas pelo menos nós temos ainda esse espaço virtual que nos auxilia bastante para que nós mantenhamos o contato, ainda que não seja a mesma coisa, mas até isso a pandemia está nos ensinando de uma forma ou de outra. Então, colocadas essas três ideias, Jesus combate bastante esse tipo de comportamento, né? A hipocrisia, o orgulho, e a gente projetar nos outros aquelas coisas que nós fazemos, mas quando o outro nos faz, aquilo nos incomoda. E dessa forma, a gente acaba sempre fazendo esse, tendo esse tipo de comportamento. Vamos ver um pouquinho mais, né? Por que a gente tem esse comportamento? A nossa mente, o que na prática nós fazemos, né? É que a nossa mente tem uma capacidade, eu costumo brincar bastante, que a nossa mente é muito boa de lembrar bem quando a gente apanha, e de esquecer quando batemos. Estou falando isso, lógico, em modo figurado, né? Mas assim, a gente nota bastante em trabalhos mediúnicos, por exemplo, quando aparece lá um espírito para ser orientado, sofrendo, ou perseguindo alguém, ou quando se manifesta algum obsessor, ele sempre, cobrando uma dívida do passado, ele sempre lembra muito bem o que aquela pessoa o fez sofrer. E acaba esquecendo aquele instante que causou aquilo, né? Toda vez que a gente passa por um tipo de sofrimento, alguma coisa assim, certamente é porque nós demos causa a isso no passado, e em algum momento a lei da ação e reação acaba nos cobrando isso quando a gente está preparado, quando a gente está um pouquinho melhor para aprender, quando estamos melhores para compreender o significado do que nós estamos fazendo, a lei da ação e reação acaba nos trazendo para a prova e nos oportunizando a justa reparação. Então, toda vez que a gente sofre, em vez da gente blasfemar contra Deus, falar, poxa, vida, por quê? Nossa, o mundo está passando por essa pandemia, meu Deus, que coisa mais triste, que coisa horrível. e a gente devia antes se perguntar o que que faltou eu aprender. Porque, na verdade, todo o sofrimento que nós passamos, ele não tem assim o caráter punitivo. Jesus também repetia que meu pai não quer destruir o pecador, não quer aniquilar o pecador. Ele quer sim que a pessoa se regenere. Geralmente, a gente tem muitos avisos antes que a gente chegue no remédio amargo da prova, da reparação. Quando a gente, a nossa consciência, ela está sempre nos ativando, nos avisando, quando a gente faz alguma transgressão da lei divina. E ela nos avisa de uma maneira sutil. Nós, espíritos encarnados, a gente tem ali aquele dom de entorpecer a nossa consciência. Então, a gente fica se justificando, muitas vezes, né? Quem nunca teve um monólogo consigo mesmo, onde fica pensando, por exemplo, quando discutiu com algum parente, quando brigou com alguém, discutiu com o chefe no trabalho, por mais que tenhamos sido culpados, a gente fica pensando conosco mesmo. Eu discuti com ele, acho que eu errei. Mas ele que começou primeiro. Ele que pegou no meu pé. Ele que... É sempre o outro lado que começou alguma coisa, né? Nós nunca começamos nada dessa impressão. Por quê? Porque a gente lembra muito bem quando a gente apanha, mas esquecemos quando a gente bate. E é exatamente isso que acontece conosco, né? Toda vez que nós estamos em uma condição desse tipo, a gente acaba esquecendo o que nós fazemos de ruim. E todo mundo tem alguma coisa... Todo mundo tem alguma coisa para resgatar, né? Até eu fico pensando... Puxa, se até os grandes missionários, né? Quando a gente lê, por exemplo, o Brasil, coração do mundo, o Pátria do Evangelho, o Irmão X nos coloca ali sobre Tiradentes, tão conhecido no Brasil, né? Que a gente aprende... Desde ali, uma das primeiras coisas que a gente aprende na história do Brasil acaba sempre passando por Tiradentes. Que ele foi enforcado pela corte portuguesa porque tentou ali fazer um movimento de independência, foi enforcado e esquartejado, né? Tudo bem que ele estava no meio de uma missão. Ele tinha que vir trazer essa... Plantar essas ideias de liberdade porque o Brasil já estava chegando ali naquele momento de passar para a sua maturidade, passado por uma infância, foi colonizado ali, deu as bases do país e já estava no momento do Brasil começar a andar sozinho segundo os desígnios de Ismael, conforme nos narra o Irmão X. e assim que ele desencarna o próprio Ismael, o próprio Ismael vem recebê-lo e fala agradecendo a ele pela missão bem cumprida e falando de hoje você está livre, né? Você resgatou o crime seu como padre inquisidor que você foi em vidas pregressas. Puxa, então até o Tiradentes, né? Elias, Elias... João Batista, João Batista lá, aquela figura bíblica, né? Que veio ali o precursor de Jesus, que Jesus deu a entender que ele era o mesmo Elias, falou bem claro aos seus apóstolos, né? Ele também foi decapitado. Por que será que ele foi decapitado? O Bezerra de Menezes em uma de suas obras, ele comenta sobre isso, que Elias liderou uma matança à beira do Ribeirão Quinzon, onde eles passaram a fio de espadas muita gente porque não acreditava ali no mesmo Deus que Israel acreditava, como se existissem dois ou três diferentes, né? Então, por causa disso é que ele passou, ele veio, completou sua missão, mas ele acabou sendo decapitado resgatando aquele problema do passado. Bom, se Elias e Tiradentes tinham esses problemas, imaginamos nós, né? quantas coisas que nós temos que fazer. E nota que todos eles lembram sempre muito bem quando o apanharam, mas não lembram como bateram, né? Quantos exemplos a gente vê desse tipo? Bezerra de Menezes também nos traz na obra Dramas da Obsessão, onde, através de uma prece de uma pessoa interessada numa família, onde o pai já havia se suicidado e as duas filhas estavam indo ali pelo mesmo caminho, através da prece feita sinceramente por uma pessoa que se interessava pela família, ele começa a estudar o caso e ele vê ali que tem um trio de obsessores que estavam lá induzindo a família ao suicídio. Então, ele vem lá com... quando ele começa a tomar pé da situação, ele manda um assessor dele, um espírito que ele... que também falava o idioma judaico para pegar os antigos desencarnados e ganhar a confiança dele, né? E ele descobre que eles estavam ali obsediando aquela família porque o pai e as duas filhas haviam sido padres inquisidores também no século XVI e os havia torturado e matado. Então, eles lembravam muito bem essa parte que eles foram torturados e mortos pelo padre inquisidor, pelos padres inquisidores e acabavam perseguindo-os, né? Mas depois, no final, quando a coisa evoluiu bastante, aí eles... pesquisando a memória deles, que é uma coisa que os espíritos fazem com uma certa facilidade, fiquem tranquilos que é espírito superior só que consegue fazer isso. Então, os inferiores não conseguem enxergar assim tão fácil no que nós estamos pensando. A menos que a gente manifeste, é claro, mas assim, para pesquisar uma memória tem que ser um espírito superior ali com um pouquinho mais de conhecimento. E pesquisando a memória deles, aí se apresentou que eles eram perseguidores de cristãos, também mataram cristãos lá no século I, eram judeus perseguidores de cristãos. Então, estavam ali, lembraram bem da parte que eles apanhavam e esqueceram a parte que eles bateram. Então, aí está a mecânica da nossa mente, como a gente lembra bem. Na parte da crítica, de falar assim, de se dirigir às outras pessoas dessa forma, a gente faz exatamente a mesma coisa. O que nós fazemos, a gente esquece. E esquecemos que nós também precisamos de oportunidade, né? Que nós também temos que fazer muita coisa. e a principal lição que Jesus nos traz nessa parábola é que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos para removermos os pedaços de pau que tem no nosso olho, né? Antes de a gente ficar olhando para o cisco do nosso irmão. Desculpe, que ainda tem um pouquinho de pigar. E, de repente, quando a gente olha para dentro de nós próprios, nós vamos acabar nos transformando. Nós temos assim, que nós temos o livre-arbítrio e ninguém pode mudar isso. Eu não posso obrigar ninguém a pensar como eu. Não posso modificar ninguém. Agora, me modificar, eu posso. Me modificar, eu sempre posso e devo, né? A gente sempre tem que estar pesquisando onde que nós estamos errando e fazer ali uma verificação da nossa consciência dia a dia, né? Para que a gente possa perceber onde nós estamos errando. Assim como as outras pessoas acabam nos incomodando com, às vezes, seu jeito, o vizinho que é barulhento, o chefe que a gente acha que pega no pé, o nosso irmão na casa espírita que fala demais, que mais... Sempre a gente vai ter uma reclamação de alguém, né? O atendente da loja que é antipático, que está de mau humor quando a gente chega. Então, tudo isso daí a gente... A gente nota com muita facilidade. Mas será que nós somos capazes de notar o que as outras pessoas têm a criticar em nós? Essa é a parte difícil, né? Essa é a parte difícil. Interessante que o meu filho mais novo tem uma capacidade de imitar o trejeito da pessoa muito grande, né? E, às vezes, a minha família fica rindo quando ele fica me imitando, né? Daí eu fico assim, puxa, será que eu faço isso mesmo? Então, isso me ensinou bastante em algumas vezes, não que eu tenha conseguido me modificar em todas, né? Muitas coisas que ele... Muitas coisas que ele... me critica com esse jeito bem humorado, a gente ainda não conseguiu modificar. Mas é uma maneira também de a gente olhar para dentro de nós e removermos... e removermos... começarmos a procurar esses pedaços de pau que nós temos aqui dentro, né? Do nosso olho para que a gente possa remover... ter uma visão melhor, né? E, um pouquinho adiante... Quer dizer, essa parte da parábola sobre orgulho, hipocrisia, projeção... Eu tenho certeza que muitos de vocês já... Grande parte das vezes a gente já falou sobre isso em outras oportunidades e com certeza vocês escutaram muita gente falando sobre esse tema. Agora, alguns textos interessantes, né? A gente foi pegar um texto lá no Fonte Viva do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel e lá a gente começa a entender um pouquinho melhor esse negócio e vemos que a gente pode fazer um pouco mais. O Fonte Viva tem um capítulozinho lá que diz o seguinte busquemos o melhor e nesse... muitas coisas e atitudes das pessoas às vezes são belas e úteis. Às vezes a pessoa faz 95% das coisas durante a sua convivência na convivência com as outras pessoas ela faz coisas belas e úteis mas a gente presta atenção naquela partezinha que incomoda, né? A gente presta atenção sempre naquilo que a pessoa faz de ruim. A gente acabar criticando aquela pequena coisa às vezes que a pessoa fez e às vezes até por estar cansado, né? Às vezes a gente não lembra que aquela pessoa que está fazendo aquilo que nos incomoda às vezes está assim porque trabalhou demais porque fez um monte de coisa durante o dia chegou cansado está ali com os pés sangrando as mãos calejadas como literalmente Emmanuel coloca querendo dizer que se sacrificou bastante e tem um valor imenso todas aquelas coisas que ele está fazendo e a gente às vezes acaba deixando isso de lado e daí fica poxa, mas ele fala alto demais ah não mas ele ele critica as outras pessoas ah ele faz tal coisa então a gente está sempre preocupado com aquela coisa que nos incomoda e vamos esquecendo daquilo de bom que a pessoa faz às vezes com bastante dedicação às vezes até melhor do que nós e a grande importância disso por isso que Deus nos coloca em sociedade se a gente se bastasse então com certeza ia ser todo mundo eremita ou todo mundo viver sozinho totalmente separado dos outros que daí nós não temos com quem brigar aí quem sabe quem sabe a gente se daria melhor mas não não é assim como nós somos espíritos em evolução e das 7 bilhões de pessoas no planeta nós temos pessoas dos mais variados estágios evolutivos com inteligência sem inteligência evoluídos moralmente não bandidos gente boa gente média assim como ao mesmo tempo que parece aqui na terra pessoas como o Divaldo Franco o Chico Xavier um Papa Francisco aparece também Fernandinho Beramari toda a sorte de criminosos então nós somos seres em evolução que estamos aqui passando pelo planeta num aprendizado e aí que está a chave da coisa né Deus nos coloca juntos por que será que nós estamos no meio dessa família né por que será que nós estamos frequentando essa casa espírita nessa época que estão aqui com essas pessoas eu não podia ter escolhido frequentar outra casa espírita não mas eu fui atraído para aquelas pessoas com as quais eu tenho mais afinidade ou que tem coisas a me ensinar nós podemos muito ensinar uns para os outros e todos nós temos algo de bom dentro de nós que a gente pode exemplificar que a gente pode passar para as outras pessoas e certamente temos nossos erros certamente a gente precisa também de um pouco de compreensão das pessoas porque a gente acaba escorregando de vez em quando na maionese e fazendo coisa que deixa as outras pessoas nos olharem com digamos eu não vou nem dizer raiva que vamos dizer assim eu acho até uma palavra forte se bem que ainda tem muito no mundo mas sei lá sentir um certo desconforto com a nossa atitude então nós próprios precisamos ali de perdão de compreensão de complacência então não temos o direito só de criticar mas olha só a ideia principal desse texto de Emmanuel é que muitas das nossas das atitudes das pessoas são belas e úteis e a gente tem que olhar para essas coisas boas para as coisas melhores e normalmente a gente olha só para o ruim a gente olha só a coisa para criticar de novo em Emmanuel em palavras de vida eterna ele nos traz ali também outras coisas bem importantes tem um capítulo nesse livro sobre o título Observa Amando normalmente a gente observa criticando só olhando para as coisas ruins e ele cita alguns exemplos que eu achei fantásticos que nos mostra ali como cada um de nós tem coisas boas para que possa que pode doar que pode ensinar que pode fazer e desses eu selecionei alguns para a gente comentar aqui para a gente ver o que Emmanuel nos diz a respeito disso os dois textos diga-se de passagem tomam como tema justamente a parábola do a parábola do argueiro e esses exemplos dentre esses exemplos fantásticos me chamou a atenção Maria de Magdala o benfeitor diz o seguinte para muitos Maria de Magdala era uma mulher obsediada e inconveniente mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino atribulado por indizíveis angústias que compreendido e amparado lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição a gente acompanhando os trechos de Maria de Magdala quando principalmente quando a gente lê Amélia Rodrigues a gente vê que ela que eu também acho uma autora fantástica aquela contra os bastidores do evangelho o que estava acontecendo antes o que aconteceu depois o que aconteceu com aquele que Jesus corou o que aconteceu com aquele que Jesus corou mas depois ficou doente de novo eu acho interessantíssimo aquilo que ela mostra bastante a ação da lei de causa e efeito e Maria de Magdala ela se refere a ela como uma grande trabalhadora que ela se tornou depois dessa passagem com Jesus e para muitos ela era uma obsediada quantas vezes isso é interessante que me tocou bastante porque a gente vê que na casa espírita sempre que alguém ali manifesta opinião contrária ou se manifesta contrariamente alguma coisa a pessoa a pessoa já fala e aquele lá está obsediado ah não não coloca ele nesse trabalho não que aquele lá está obsediado e às vezes a questão só da responsabilidade às vezes ele tem algum probleminha ali mas acaba se tornando um trabalhador valoroso em outras áreas e a gente acaba olhando só para parte ruim imaginando que aquele trabalhador tem muita coisa para doar muita coisa para doar de si e às vezes ele pode fazer umas tarefas muito melhores do que nós até então sempre a gente tem ali alguém e como sempre olharam para ela com a parte só a parte ruim outro exemplo que ele nos comenta é sobre Zaqueu no conceito da maioria Zaqueu era usurário de mãos azinhavradas e infelizes para ele no entanto era um amigo de trabalho a quem transmitiria a levantar das noções de progresso e riqueza aí cabe um parênteses porque Zaqueu era um publicano era um cobrador de impostos e na época o sistema de funcionamento do império romano eles abriam uma concorrência pública para dar a tarefa de cobrar impostos então era uma disputa era uma espécie de leilão provavelmente do que ainda menos falar eu cobro impostos para Roma mas aí eu fico com 10% do que eu cobrar o outro valor mas eu fico com 9% aí eu fico com 15% então certamente em cada região cada concorrência dessa Roma contratava o mais vantajoso e eu fico imaginando como é que era naquela época o cara vai sozinho cobrar imposto de uma grande propriedade de uma pessoa bem abastada de algum ricaço o cara provavelmente ia matar ele jogar no rio ninguém ia ficar sabendo então para evitar isso certamente essas pessoas tinham que ter uma guarda pessoal grande se armar ter um pequeno exército para fazer essa para fazer essa função e no caso de Ezaquiel ele era mal visto ele era judeu mas era tremendamente mal visto pelos judeus porque eles achavam que ele estava ali com o seu invasor estava ali com o inimigo ele estava lá ajudando os romanos na verdade para ir no ofício e os romanos consideravam ele um empregado pela função lidava com muito dinheiro certamente que deve ter tido naquela época tinha muita corrupção hoje não tem hoje graças a Deus não tem mais né pessoal estou vendo estou vendo vocês irem daqui mas naquele tempo tinha bastante corrupção então certamente deveria ter muitos cobradores de impostos muitos publicanos que falavam para Roma olha cobrei 100 mil cestércios de impostos então eu tirei 10 mil para mim e está aqui os seus 90 mil na verdade ele cobrou 200 mil e falou para Roma que cobrou só 100 então certamente devia ter muitos assim que acabavam sendo usurários Isaqueu acabava sendo Isaqueu acabava sendo um desses que era tido nessa conta só que quando também lendo livros assim um pouquinho mais detalhados de Amélia Rodrigues ela fala que Isaqueu era um cara bastante ele aplicava o dinheiro que ele ganhava em fazendas gerava emprego para os seus irmãos dava oportunidade de trabalho e na parábola ele ainda se sentia assim digno de tudo e ele ainda ficava de consciência pesada será que eu prejudiquei alguém então ele fala aquela cérebro e fase para Jesus se eu prejudiquei alguém vou devolver em quádruplo e vou doar metade dos meus bens aos pobres aquela coisa toda que a gente já conhece e se tornou lógico um grande trabalhador que depois a gente vê lá no livro Paulo Estevam que ele vai parar em Éfesus e Paulo como sempre ele quando ele espalhava o evangelho formava uma comunidadezinha nas cidades que ele passava uma comunidadezinha cristã mas daí os judeus incitavam os romanos contra ele dizendo que ele era subversivo ele sempre saia correndo quando você lê o livro além de ser uma leitura fantástica a gente vê esse lado de Paulo ia lá com coragem fundava a comunidadezinha e saia corrido porque os romanos estavam perseguindo ele por causa dos judeus e Zaqueu estava lá foi um desses caras que ficou ali cuidando da comunidade que liderava aquela comunidade interpretando as lições evangélicas se tornou ali um grande trabalhador avançando um pouquinho mais Pedro também quantas críticas se fazia a Pedro aos olhos de muita gente Simão Pedro era fraco e inconstante para ele contudo representava o brilhante entrando nas sombras do preconceito em que fugiria a luz do Pentecoste para veicular de um evangelho e que trabalhador se tornou Pedro depois da e todos os textos que a gente olha Pedro sempre contestador Pedro sempre ali naquele ímpeto era um cara muito impetuoso segundo também a mesma Amélia Amélia Rodrigues e as passagens que a gente vê ali no evangelho e que obra que ele fez mansão a casa do caminho quantas pessoas ele consolou mesmo depois da negação que lhe atormentava a consciência ele se torna ali um baita trabalhador e lógico que Jesus sabia disso Jesus tinha certeza que dentro daquela rudeza que ele apresentava por fora que ele seria então o cara que iria liderar ajudar naquela propagação do evangelho depois que Jesus partisse da terra como encarnado a partir da terra ele nunca partiu então está mais como encarnado quando ele não estivesse mais entre nós então está lá o grande trabalhador que se a gente tivesse olhado se ele tivesse olhado o lado ruim ele ia falar pô não vou chamar esse cara não esse cara é muito impetuoso muito chato não vou chamar esse sujeito não e e o último exemplo também não menos famoso né Saulo o famoso Saulo doutor de Tarso que era lá na opinião do seu tempo Saulo de Tarso era o rígio doutor da lei mosaica de espírito endurecido tiranizante porém para ele era um homem com um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe na doutrina Jesus também podia falar dele não pô esse cara é um perseguidor de cristão meu Deus como é que eu vou trazer esse cara para me ajudar podia não podia podia ter olhado sua parte ruim como tantos na tantos na época olhavam né Saulo era um doutor da lei tão rígido que mandou mandou apedrejar o próprio cunhado tá certo que ele não sabia que era cunhado dele ainda né o irmão de Abigail sua noiva que na verdade tinha sumido de casa a história é muito bacana depois quando ele acaba se tornando cristão e dentro dessa perseguição o próprio Saulo que o prende e manda apedrejar e só nos últimos momentos quando ele já estava para morrer que Abigail o reconhece e daí ele percebe que havia mandado apedrejar o próprio cunhado e tantas outras pessoas que ele mandou matar estava indo para Damasco justamente perseguir Ananias e outros cristãos e outros cristãos da cidade e daí aquela famosa aparição que o Cristo aparece em pessoa para ele e naquela visão o deixa cego e aí ele acaba se convertendo e que trabalhador ele se torna né depois de dois anos no deserto meditando junto junto ao casal Erasto e a esposa que eu não lembro mais o nome mas também uma história muito bacana depois de dois anos de meditação ele se vê ele se vê em condições e acaba iniciando o seu grande trabalho e não podemos esquecer que ele foi chamado apóstolo dos gentios e através das suas quatro viagens ele espalha o evangelho para tudo quanto é lado que acabou sendo fortemente conhecido fora da judéia justamente pelo trabalho de Paulo e da mesma forma que da mesma forma que Pedro que Pedro acabou sendo crucificado em Roma Paulo é decapitado e acaba também sendo martirizado por esse trabalho do Cristo então quantas coisas boas que essas pessoas tinham e daí se a gente começar a olhar para o nosso lado dentro da nossa família dentro do das pessoas com que a gente convive em vez de a gente olhar aquela parte ruim vamos olhar aquela parte boa então começa a pesquisar em vez de a gente olhar aquela parte que incomoda aquele cisco que a gente está olhando na frente da outra pessoa no olho da outra pessoa vamos olhar para a parte boa que ele tem muita coisa boa além do cisco e a partir do momento que a gente olhar para dentro de nós mesmos e a gente começar a tirar a trave do nosso olho certamente vendo o que as pessoas têm de bom o nosso argueiro a nossa trave vai se dissipar assim como o argueiro que está no olho do nosso irmão naturalmente vai sumir a gente não precisa ter essa preocupação que essas coisas acabam acontecendo naturalmente e sempre que a gente muda o nosso comportamento e começamos a ensinar pelo exemplo a gente vai com certeza fazendo fixando muito mais o ensinamento através do nosso comportamento do que propriamente pelo tanto de coisa que a gente fala então o nosso olhar para as coisas boas certamente vai certamente vai trazer muita coisa de bom para tudo a gente consegue ver coisas boas em tudo basta que a gente procure as coisas que a gente gosta de criticar as coisas que a pessoa mais adora criticar no Brasil por exemplo é a política mas se a gente lembrar política é tudo corrupto político promete isso faz aquilo não cumpre o que promete mas aí quando uma vez vem numa palestra até numa palestra empresarial não tinha nada a ver com espiritismo e o palestrante ele fala assim a política é um negócio ruim mas qual que seria a alternativa antigamente era a lei mais forte era a guerra aquele que era mais poderoso e ela pegava o que queria e conquistava o outro de repente alguém se tocou assim puxa vida eu vou lá tentar brigar com ele para pegar o que eu quero vai que ele é mais forte e eu é que acabo saindo escravizado até melhor negociar até melhor negociar vamos lá bater um papo então até nisso a gente vai vendo coisa de bom e tudo que a gente quiser olhar na vida a gente pode com certeza vai ver algo bom lembremos que o Cristo continua nos aguardando ali de braços abertos na hora que nós quisermos mudar sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um é claro mas ele está sempre ali aguardando a gente a nossa modificação para nos receber de braços abertos à medida que à medida que nós queiramos então o bom disso é que depende da nossa vontade aliás às vezes eu não sei se é o bom ou o ruim porque nem sempre a nossa vontade está preparada para a gente encarar essa modificação e encarar que nós mesmos é que temos que fazer a nossa modificação antes de querer modificar o outro e gostaria de agradecer a todos pela paciência de terem nos ouvido e desejar a todos uma ótima sexta-feira e um bom final de semana e muita paz e que Jesus ilumine a todos e o grande piloto do planeta de vez em quando a gente fica pensando que esse planeta está meio desgovernado mas a gente sabe que ele é o grande piloto e com pandemia e tudo ele está nos guiando para um local bom muito obrigado muito obrigado também Leandro pelas suas palavras pela sua apresentação de forma tão clara tão lúcida com tantas informações importantes que temos à nossa disposição e que por uma oportunidade dessa ela acaba chegando até nós por você muito obrigado eu que agradeço eu convido a todos para que a gente para encerrar essa linda atividade cuidar a todos para que façamos juntos uma oração de agradecimento e não só de agradecimento mas também de retribuição e de compartilhamento sabemos que estamos vivendo em uma época bastante turbulenta uma época em que muitos estão necessitados e muitos não sabem onde buscar seus recursos que nós nesse momento onde onde estamos aqui né envoltos de tantas energias positivas envoltos por tantos irmãos que estão aqui dispostos a nos ajudar que se vamos aproveitar esse momento para também irradiar essas boas energias a muitos que estão necessitando a muitos que estão precisando de um acolhimento e que a partir dessa nossa emanação faremos a nossa parte retribuindo com aqueles que precisam obrigado Deus pela oportunidade de estarmos aqui que sejamos abençoados e acompanhados pelo restante dessa semana e que possamos ao longo de nossa caminhada colocar em prática tudo o que aprendemos nesses instantes que aqui estivemos que Deus adessou e que assim seja boa noite Leandro tudo de bom para você obrigado até a próxima oportunidade até